Se ando cheio, me dilua Se estou no meio, conclua Se perdo o trem, me obstrua Se me arruinei, reconstrua Se sou um fruto, me roa Se vira um muro, me rua Se te machuco, me doa Se sou futuro, evolua Você que me continua Você que me continua Se eu não crescer, me destrua Se obcecar, me distraia Se me ganhar, distribua Se me perder, subtraia Se estou no céu, me abençoe Se eu sou seu, me possua Se dou um puro, me sui Se sou tão puro, polua Você que me continua 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 Você que me continua